Amor que vive, amor que ama, amor que age Você não sabe a angústia que eu passei esta noite? Eu pensei que nunca mais ia te ver. Almerita! 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 Você se acha melhor só porque é bonitinha? Mas não fica se achando não, porque por aí dizem que você é idêntica à sua mãe. Até erdoa pouca vergonha. Ninguém toca em mim. A verdade dói e incomoda, né? O que te deu, hein, garoto? Me solta, me... Isto é pra você entender que não quero te ver perto do meu filho. E isso aqui é pra que a senhora aprenda a me respeitar. Deleza. Mas o que é isso, Augusto? Pelo amor de Deus! Pois o seu pai não é metade do homem que eu sou. Ele não chega aos meus pés, entendeu? Ele é um medíocre que não serve pra nada. Não é capaz de manter as próprias mulheres ao lado dele. Do meu pai ninguém vai falar mal. E muito menos você... Oi, bom dia, papai. Mas por que você fez isso? Por que você me bateu? Para de se fazer de difícil. Todo mundo sabe que tipo de mulher você é. Abruçado! Eu sempre soube que você não valia nada. Você é um sem vergonha, Paulo! E o que você me diz do que já teve com o Ramiro, com o Gael e não sei com mais quantos homens? Sai daqui! Vai embora da minha casa! Eu poderia aguentar isso de qualquer um menos de você! Você é uma hipócrita, Elisa! Mas o que aconteceu, Paloma? Porque agora ele sabe o tipo de mulher que você é. E agora ele entende que o lugar dele é ao lado de uma mulher como eu. Não ao lado da filha da mulher que matou o pai dele. Isso é pra você não voltar a falar comigo assim. Isso é pra você aprender a não falar mais da minha mãe. Você me paga! É como o ditado, tal mãe, tal filha. Você é igualzinha a sua mãe. É uma qualquer. E você sabendo que primeiro pra falar da minha mãe, você tem que lavar a boca... Não ouse me bater de novo! Você não tem vergonha! Como pode fazer isso, Gael? Como? Se você sabia muito bem que nunca ia poder corresponder a esse sentimento. E tudo o que eu sinto por você é nojo. O Damião não pensa igual a você. Cala essa boca! E agora o Damião não conseguiu resistir e beijou uma mulher como eu! Você me cansa! Porque você pode até provocar desejo e muitas outras coisas, mas amor não. Amor nunca. E é por isso que você vai acabar sozinho. Cala a boca! Me solta agora! Isso é pra você aprender que da próxima vez que você se meter com o Damião, vai ser muito pior. Amor que vive, amor que ama. Amor que age.